Confiar em Ele, porque Ele te livrará do laço do passarinho da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. E a sua verdade será o seu escudo e bloqueio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que mora no dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lar, dez mil a tua direita, mas se nunca não o serás exigido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa em tu cima. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal... E você quer saber esse versículo meu, que toda a igreja, e você diz a porquê, em sentido você, que a palavra da fé, ela fala conosco assim, Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque aos seus anjos, Deus deu ordem ao nosso respeito, para nos guardarem todos os nossos caminhos. Ele nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com os nossos pés em pé. Pisarás o leão e a cobra, calçará os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente, me amou, também eu o livrarei, coroei e retiro alto, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu pregui meu, eu pregui meu. Tela o retirarei e o glorificarei. Amém. Partaroei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Davi começa a descrever, lutando, o salmo. e depois é tomado pelo Espírito Santo e já Deus passa a falar depois da minha mas é, Deus é a nossa habitação, eu tenho só que agradecer a esse Deus por tudo, né, louvar a Deus pelo ser que eu tenho tido com a minha vida com a vida da minha família com a vida da igreja com a nossa pertenção com o ministério com respeito, com a amizade principalmente a esta congregação com a qual o Senhor nos confiou e assim, Deus levantou ter levantado homens e mulheres que tem sido colunas aqui nessa igreja desde as crianças que vão cantar agora as crianças que vão cantar agora pode sair do seu lugar que se tivesse vindo pra cá, voltar vão cantar o cantor tá ali o tocador eu vi eu vi tá famoso, viu o que é famoso ensinando como tocar na internet e o sucesso tá arrumado e o sucesso tá arrumado vem cá se já tá ouvindo o que é acaba deixa eu achar uma palavra que acaba o mundo inteiro te viu você vai ficar me pegando o que é então as crianças é não você vai ficar você vai ficar também eu há eu eu